MÚSICA Sua ausência tá fazendo mais de estrago que a sua traição Minha cama dobra de tamanho sem você no meu colchão Seu perco me tá impregnado nesse barco escuro Que saudade desse cheiro, desse cigarro e desse almo cu Grita, eu desculpo tudo Oh, grita, copa desdramada Copa a vida que eu pego pra pagar Oh, grita, eu vou te beijar Copa a vida que eu entendi Oh, grita, copa desdramada Copa a vida que eu pego pra pagar Oh, grita, eu vou te beijar